Música 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 Vou botar a mão, deixa eu ver Não, agora não Oh my God Oh, chefe Marita, já tem que estar ouvindo Ah, não dá Ah, tá bom Muleque O que é isso? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Relaxa Relaxa Ah, ah, ah Ah, ah Ah Nem dá medo Ah, né? Tira as mudas aí então Tira as mudas Tira as mudas Tira as mudas Olha o pai que tá acudado Olha o pai que tá acudado Ah, mas vai devagar Olha o pai que tá acudado É muito forte Hã? Nossa mãe Tá tão suzinho Calma Tá brindo da barriga de quando tá acima Nicolai Nicolande ultrapassada, né? Nicolande ultrapassada! Eu não tiro a mão por nada daqui! Tá cagando? A cara do mundo é muito engraçado. Morre não, é sério, mano. Por favor. A gente vai indo agora. Vamos, vamos, vamos. Ai, desculpa. Ai, desculpa. De facto, você vai soltar a mão agora, Rona. Não me culpa. Você não vai conseguir me culpar, Rona, Rona. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Tá muito repetitivo. Bora, 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 bora. Eita que tá indo mais rápido. Não, desculpa. Não, desculpa. O que eu disse? Não, desculpa. Desculpa. Bora, bora. Bora, bora. Abe. 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 Obrigado.